O Missão Mister é aqui ó, ó a Águia Dourada agora aí ó, já estamos aí com o nosso Sem Terra. Bom dia Varela, bom dia amigos que acompanham o Balanço Geral, muito bom dia nesse momento. Ô Paulo Lavinsky! Oi Varela, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Você vai comer essa feijoada aí do Sem Terra, meu amigo? É, promete Varela, promete, promete. Vai ter feijoada hoje em Salvador, hein? Vai ter. Varela, deixa eu dar uma informação aqui importante para as pessoas que estão acessando neste momento a Avenida Paralela. Neste exato momento, agora, exatamente 7 horas, 32 minutos, o grupo, a Marcha dos Sem Terra, já começa a entrar na paralela, já próximo ali à Estação Mussurunga. Não tem 5 mil manifestantes não, não tem 5 mil membros por enquanto, mas observe pelas imagens do helicóptero Águia Dourada que a marcha está sendo civilizada. Estão tomando apenas, apenas uma parte da pista e o trânsito começa a fluir normalmente. Mas esse foi um pedido do dirigente da Trans Salvador para que eles não causassem tumulto no trânsito. A Trans Salvador alertou o pessoal da marcha e também os motoristas nesta quinta-feira para que evite transtorno. E aí eles estão ocupando apenas uma parte da pista, mas certamente quando chegar um pouco mais adiante, ali depois da Estação Mussurunga, já perto de Pituassu, o engarrafamento já é previsto. Portanto, agora às 7 horas e 33 minutos, as pessoas devem evitar a paralela como opção, como alternativa. Existe a Orla de Salvador, que nesse momento o trânsito pelo menos flui, embora não esteja totalmente livre, mas flui. E observe que eles estão tomando apenas uma pista. O problema, ô Paulo, o problema aí é acesso das laterais. Olha lá, quer dizer, quem vem das laterais lá não entra. Exatamente, observe, olha lá, quem nesse ponto aqui já está engarrafado. Isso. Quando você para, quando você fecha uma pista na paralela, um acidente de trânsito, por exemplo, engarrafa tudo. Imagine esta extensão aí, que tem pouco mais de um quilômetro, dois quilômetros. Observe pelas imagens do helicóptero Águia Dourada, que existe mais de dois quilômetros de marcha. Em volta de 3 a 4 mil segundos, dados da polícia militar, manifestantes. Então isso vai causar daqui a pouco, logo mais, próximo à letra do assunto, um grande congestionamento. A ideia dos manifestantes é chegar até o CAB, onde eles vão ocupar um órgão, possivelmente, próximo à governadoria. Já que às 5 da tarde de hoje vai haver uma negociação com o governo do Estado. É importante dizer, Varela, que o Abril Negro lembra um massacre de Eldorado dos Carajás, que ocorreu em 17 de abril de 1996, quando 19 integrantes do Movimento Sem Terra foram mortos pela polícia militar do Pará. Aqui na Bahia, além de cobrar a agilização da reforma agrária, e ele também ajuda para os assentamentos consolidados, a entidade quer também cobrar por ação da execução do dirigente estadual do MST, Fábio Santos Silva, que foi executada com 15 tiros, Varela, no último dia 2 de abril, lá em Guaí, que é no sudoeste do Estado. Portanto, é importante mostrar essa imagem para as pessoas que estão em casa, estão saindo de casa agora, e vão acessar aquela via da paralela, que é o início, ali, próximo à estação Mussurum, que já está passando embaixo daquela passarela ali. É importante dizer que daqui a pouco o trânsito vai ficar muito congestionado. São quase 2 quilômetros de marcha, cerca de 3 a 4 mil integrantes do Movimento Sem Terra, que estão seguindo, neste exato momento, para o centro administrativo da Bahia, onde eles devem ocupar durante todo o dia um órgão, possivelmente próximo ali à governadoria. Ontem, o prefeito Assemi Neto pediu aos dirigentes do MST que não causasse transtorno, e pediu também à polícia militar que ajudasse a contornar a situação e possíveis conflitos. Observe que a polícia militar está acompanhando atrás, pacificamente, ou a marcha pacífica, toma apenas uma pista das 4 da Bahia Paralela, está causando um pequeno congestionamento na região de São Cristóvão, porque o trânsito teve que ser parado ali, para que a marcha pudesse sair, e eles estão seguindo neste momento. Nós vamos acompanhar todo o trajeto até o centro administrativo da Bahia, e mostrar com exclusividade aqui, através do helicóptero Águia Dourada, Varela, toda essa movimentação do Movimento Sem Terra. Observe que o trânsito começou a congestionar. Observe nessa parte aí, um pequeno... Eles estão sendo embatedores da polícia militar, levando o movimento atrás e na frente, para que eles possam chegar calmamente até o centro administrativo da Bahia. Lembrando que essa marcha começou na última terça-feira, é o terceiro dia de marcha, a perspectiva era que 5 mil integrantes do Movimento Sem Terra percorresse toda esse itinerário até a chegada do centro administrativo da Bahia. São integrantes de nove regiões do Estado, nove regiões do Estado, eles reivindicam reforma agrária e agilizamento na reforma agrária, além da ajuda dos assentamentos consolidados aqui na Bahia, e querem essa ajuda do governo do Estado. Todo ano existe o Abril Vermelho, e onde eles lembram aquele massacre de Eldorado dos Carajás, para que eles possam reivindicar e protestar e se manifestar. São membros do MST, esse grupo que é muito conhecido aqui no Brasil, aqui na Bahia sobretudo, onde existem alguns assentamentos. São nove regiões do todo o Estado, e eles estão nesse momento, de forma pacífica e ordeira, como se diz, tentando chegar até o carro. Vão caminhando lentamente, já chegando ali próximo à estação Mussurunga, observe que já está passando um pouco, e o trânsito flui normalmente, de forma que eles estão chegando aos poucos, ao centro administrativo da Bahia. Esse local, Varela, é bom dar uma lua ao comandante Cacebe, ao repórter cinematográfico Robson Jesus, é um local onde eles precisam, não podem demorar muito, próximo ao aeroporto. Portanto, a gente está falando dessa forma rápida, informando tudo, de uma forma que a gente não possa, a qualquer momento, ter que sair, porque eles nos informaram que, quando pedem para sair, tem que ser rápido, porque aquela área é uma área muito, muito próxima do aeroporto, Varela. O congestionamento aéreo é muito forte. As aeronaves que vêm para Salvador, vêm margeando aí a Avenida Paralela sempre. É preciso ter cuidado com isso aí. Abrindo um pouco mais, vocês já estão vendo, e ali é o começo, o começo da Avenida Paralela, de lá para cá, não é isso? O aeroporto está ali ao lado, ali no fundo. Olha o aeroporto lá, ó. Apertinho do aeroporto aí. O pessoal de Varela já pediu que o helicóptero se afrontasse um pouco, por isso que as imagens foram recuadas um pouco. Olha o engarrafamento já aqui, ó. Está vendo, Paulo? Está vendo, Paulo? Conforme a gente havia previsto, olha aí, o engarrafamento dessa região aí, a região de São Cristóvão, esse pessoal está parado, porque por conta da pista que foi tomada pelo movimento, pela marcha do MST, o Abril Vermelho, e a gente continua abatendo na mesma tecla, nós pedimos as pessoas que evitem a Paralela, provavelmente, pelo menos até as nove da manhã, que é o horário previsto de chegada dos integrantes do Movimento Sem Terra até o Cabo. Existe uma alternativa aqui, a orla, embora é bom que fique claro a orla... Olha a nove chegando aí, está vendo? Exatamente. Está vendo, Paulo? A gente teve que se afastar um pouco, justamente por causa disso, como eu havia informado, o Varela. Então, as imagens vão voltar ao normal daqui a pouco, a gente tem que se afastar, esse local é muito próximo ao aeroporto, e daí a gente tem que se afastar um pouco. Mas, voltando a dizer, nove da manhã, a previsão de chegada dos integrantes do MST até o CAB, onde eles vão ocupar um órgão próximo à governadoria, e até às cinco da tarde permanecem lá, quando vão ter uma negociação, vão ter um encontro, uma comissão vai ser designada para negociar com o governador Jacques Wagner. Está previsto isso, do Varela. O que é que diz a pauta deles, Paulo Lavinci? A pauta, além do protesto, do Abril Vermelho, eles vão reivindicar o quê ao governo do Estado? Exatamente. Aqui na Bahia, aqui na Bahia, além de cobrar a agilização da reforma agrária e a ajuda para os assentamentos já consolidados, já batido o martelo, a entidade, o MST, também pretende cobrar a apuração, Varela, a apuração da execução do dirigente seco sindical Fábio Santos Silva. Ele foi executado, Varela, com 15 tiros no dia 2 de abril, lá no município de Iguaí, que fica no sudoeste da Bahia. Eles querem a apuração disso. A pauta de reivindicação deste ano, do Abril Vermelho, aqui na Bahia, é esta. É bom lembrar que cada Estado tem a sua marcha e aqui na Bahia a marcha é esta. São nove regiões aqui no Estado da Bahia onde tem os assentamentos já consolidados e eles querem a agilização disso e também a apuração dessa execução, deste assassinato do Fábio Santos Silva que ocorreu no último dia 2 de abril, lá no município de Iguaí, que é sudoeste do Estado, Varela. Só acrescentando, além disso que o Paulo falou, o movimento também quer melhoria nos assentamentos e também medidas de ajuda para os trabalhadores rurais que estão em contato com a seca, Varela. Eles vão ocupar o índice. Contato não, morrendo com a seca. Morrendo com a seca. A seca está matando muita gente e está criando um êxodo rural incontestável, mas é porque você não vai ficar no seu pedaço de chão lá morrendo de sede e vem para Salvador. Exatamente. E ninguém consegue controlar isso. E metade dessas nove regiões, Varela, metade dessas nove regiões, elas estão em uma região de semiárias aqui da Bahia, tem seca. Portanto, é muito importante que se olhe para esses manifestantes, porque eles estão sofrendo nesses assentamentos, nessas regiões, e eles pedem também agilização ação de cisternas, que é uma via alternativa, é irrigação para que as plantações sejam de forma mais eficaz, a produção... Os poços artesianos, né? Exatamente. Agora, a gente podia pedir à polícia aí, Paulo, para fazer na pista oposta, na pista da esquerda, para poder liberar as entradas das laterais da direita. Observe lá, está tudo engarrafado, está vendo lá? Lá atrás, olha. Se eles estivessem caminhando na pista de cá, poderia dar uma vazão a essas laterais... Pelo menos abri aí um pouquinho. Abri um pouco aí e parar. Diga. O problema é o seguinte, que na pista esquerda, eles chamam pista de velocidade. Na verdade, em tese, né? Porque se você for andar na paralela pela direita, você vê que você não está com tanta velocidade assim. Então, na pista da direita, é a pista que é mais lenta. A da esquerda seria, em tese, a de velocidade. Por isso que eles estão na direita. Embora prejudique as entradas. Tem vários bairros, como você pode entrar para Pituazú, para São Rafael... Troboji deve estar tudo engarrafado. Já está engarrafado. Já está engarrafado o troboji, já está engarrafado o barradão lá, não desce ninguém. E você observe também, Varela, quando você está pela paralela e tem uma batida que tomou apenas uma pista, observe o transtorno que isso causa no trânsito. Agora, imagine você uma marcha como essa que toma pelo menos dois quilômetros de extensão com cerca de quatro mil integrantes. Imagine o transtorno que daqui a pouco, nos próximos minutos, isso vai causar o trânsito. Apesar dos pedidos reiterados da Transalvador e do prefeito Assem Neto de que a marcha não causasse tanto transtorno, pediu apoio também à Polícia Militar para que fizesse uma articulação junto com todos para que ocupasse apenas uma pista, como está ocorrendo de forma aldeira, de forma pacífica. Mas daqui a pouco, certamente, a situação vai se complicar na Avenida Paralela, Varela. Valeu. E eles estão em direção ao Centro Administrativo. Ô, Paulo, a gente volta já para aí, tá bom? São 7h44. É um privilégio ficar ligado na Record Bahia com essas imagens ao vivo, exclusivas. Imagens exclusivas. Já estão passando aí à frente da estação Mussurunga. Daqui a mais um pouquinho nós estaremos já próximo ali ao Centro Administrativo. Muito obrigado.